Olá, minhas amigas e meus amigos! Hoje trago para vocês batata gratinada ao molho branco. É uma delícia! Então, vamos lá? Para a nossa batata gratinada ao molho branco, nós usaremos 10 batatas cortadas em rodelas. Vocês percebam que não é muito grossa as rodelas, mais ou menos que nem essa, ok? Agora, vamos colocar tudo em uma panela para cozinhar e deixar cozinhar até ficar al dente. Não pode ficar muito mole, ok? Vamos colocar um pouquinho de sal e levar ao fogo. Já está cozinhando, vamos aguardar para cozinhar. E lembrando a vocês, como eu falei no começo do vídeo, para não ficar muito mole, deixar al dente, que é muito importante. Vamos colocar duas colheres de farinha de trigo, ok? Para fazer nosso molho branco, enquanto a nossa batata cozinha lá. Vamos colocar meio litro de leite e vamos mexendo para desmanchar a farinha. Simples, né? Vamos mexer bem. É muito importante desmanchar bem a farinha de trigo. Percebam? Não coloquei todo o leite ainda. Agora, já desmanchei toda a farinha de trigo, vamos colocar o restante do leite. Lembrando a vocês que é meio litro. E vamos mexer mais. Agora vou colocar uma colher de margarina. E um dente de alho picado. E vamos mexer. Levar ao fogo. Vamos colocar sal. Lembrando a vocês que o sal é a gosto. O fogo já está ligado. Ok? E vamos mexer. Mexer até engrossar. Vamos mexendo. Então, pessoal, o seguido é não parar de mexer até que engrossa. O nosso creme está quase pronto, ok? Já engrossou. Agora vamos colocar creme de leite. Lembrando a vocês que vamos usar duas caixinhas de 200 gramas. Colocamos umas. Uma. E continuar mexendo. Não para ir parar. Agora mais uma, ok? Vamos mexendo. O nosso molho branco. Vamos mexer no nosso molho. Para engrossar. Vocês viram. Vocês testam. Estão levantando a colher. Para ver se está engrossando. Mexendo. Vocês experimente. Para ver se está bom de sal. Porque o sal sempre é a gosto. Mexam bem. Já está pronto. Ok? E vamos desligar o fogo. Para montar juntamente com as batatas. Está praticamente cozida. Já terminei nossa batata. E coloquei aqui no escorredor. Que é muito importante. Para que seque bem. Na hora da montagem do nosso molho. Ok? Vocês verifiquem que a batata está al dente. Olha. Não está muito mole. Agora vamos para a montagem do nosso molho. Ok? Vamos com uma colher. Vamos forrar primeiro o pirex. Vocês vejam que é um pirex grande. Ok? Vamos fazer a parte de baixo. Forrar o pirex. Com o garfo vamos colocar a batata. Olha. Vocês veem. Veem bem que é simples. São camadas. Então vamos fazer a primeira camada. Já colocamos a primeira camada de batata. Agora vamos colocar mais molho branco. Já coloquei outra camada de molho branco. Agora vamos para outra camada de batata. Simples e fácil. Né meus amigos? E minhas amigas. Agora vamos colocar mais molho. Agora vamos usar mussarela. Queijo mussarela. Se vocês não tiverem queijo mussarela. Pode usar outro tipo de queijo. É a gosto de vocês. Ok? Já coloquei o queijo. Agora vou colocar mais batatas. Vamos lá. Já colocamos todas as batatas. Agora vamos colocar mais molho. Já praticamente acabando com o molho. Vocês viram aqui na panela que já está acabando. Que é a medida certa. Já coloquei todo o molho branco. Agora vamos colocar queijo parmesão. E levar ao forno para gratinar. Liguei o forno no máximo. E vamos levá-la para gratinar. Vamos lá. Vamos fechar e aguardar. A nossa batata gratinada ao molho branco já está pronta. Ficou uma delícia. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscreva no meu canal. Compartilhem. Toque o sino. Porque sempre terei novidades para vocês. Obrigado. E até lá. E até lá. E até lá. E até lá.